Oi gente, tudo bom com vocês? Então galera, é isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. Hoje eu vou estar virando, no caso eu já virei, a Arlequina pra estar roubando as pessoas aqui no Brookhaven, né gente? Que é a coisa mais clássica do Brook, roubar o povo. Mas peraí gente, não, ali já tem treta? Galera, eu mal cheguei no Brookhaven e já tem povo fazendo treta. A menina falou, tira a casa, irmã, tira a casa. Não menina, não tira não, porque eu vou estar roubando, né galera? Então não tira a casa. E também pessoal, esse vídeo é sugestão de inscrito. Então vou deixar aqui o comentário, tá? Da sugestão pra vocês verem. E agora galera, é que eu já tenho a skin da Arlequina. É só a gente estar pegando as coisas necessárias pra roubar o povo do Brookhaven, que é o saco, a bomba e também, gente, deixa eu ver. O saco de dormir pode ser útil pra gente invadir também, né galera? Porque dá pra usar o saco normal do mercado e também dá pra usar o saco de dormir. Mas agora que eu já tenho tudo, vamos procurar aqui uma casa e eu acabei de achar, gente. Já achei uma casa aqui bem rapidinho, então bora roubar. Mas peraí gente, mentira. Tem polícia aqui? Mentira, gente. Tem polícia, eu acho que tem bandido também, hein galera? Concorrência, né pessoal? Por que eu vou ter que tá roubando e ainda tem mais bandido? Gente, não aceito isso. Tá galera, ó, eu acho que o policial, ela não vai me ver aqui, né? Tomara. E agora é só a gente tá colocando um saco de dormir aqui pra poder tá entrando na casa. Só que gente, eu não sou tão profissional de fazer isso, tá? Porque eu não estou conseguindo. Peraí galera, que vai ser bem mais rápido eu ficar pequena e pegar o saco de dormir. Tá gente, vamos diminuir o tamanho. E agora é só entrar aqui. Tá gente, bora lá estar invadindo a casa. E pelo que eu vi, galera, não tem ninguém aqui não. Então vai ser ótimo pra gente tá roubando. Porque galera, tipo, não tem ninguém, então vai ser mega fácil tá roubando. Tá galera, só que na verdade eu tive a impressão de ouvir barulho de garagem sendo aberta. Mas eu acho que não tem ninguém não, hein galera? Acho que foi o vizinho. E prontinho galera, a Arlequina já roubou a sua primeira casa, né pessoal? E prontinho. Agora é só a gente tá procurando outra casa pra tá roubando. E é isso gente, já tô ficando rica aqui no broco. E deu ruim, deu ruim gente. Só porque eu falei que eu achava que era o vizinho. Ah não gente, não é o vizinho, é a menina. Corre gente. Corre! Ah, a porta tá trancada. Meu Deus gente, corre, corre, deixa eu me esconder. Ai gente, pera. Ai galera, tá aberto, graças a Deus. Pula, pula. Meu Deus gente, tá. Eu caí ali, né, no chão. Mas eu tô bem, tá galera? Morreu, mas passa bem. Pera aí pessoal, melhor sorveteria? Gente, vamos ver se vai ser melhor sorveteria se eu invadir e roubar. E é isso mesmo que eu vou fazer galera. Eu vou estar invadindo a casa. Mas gente, deixa eu ver se não tem nada aberto, né? Porque vai que a menina deixou alguma porta aberta e eu não vi. Tá gente, acho que não tem nada aberto. Então a gente vai ter que pegar o saco e invadir a casa mesmo. Gente, deixa eu ver aqui. Vou ficar pequena. Tá galera. Já estou aqui pequenininha, né? Uma alequina, uma nozinha. E agora já invadi a casa, gente. Então agora que eu invadi é só crescer e tá roubando, galera. Meu Deus do céu. Sério galera, tomara que a policial não apareça aqui do nada, né? Ou vai que eu encontro uma casa. Vou roubar ali de boa e a casa é da policial. Mas tudo bem galera. Já roubei aqui e prontinho gente. Bora lá procurar outra casa. E galera, pera aí. Deixa eu ver se a menina que é dona da sorveteria não vai vir. Tá, ela tá aqui gente. Corre, 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 corre. Tá galera, consegui correr a tempo. E ela não me baniu galera. Estou tendo muita sorte. Porque eu não fui banida nenhuma vez. E gente, eu também tô achando meio estranho que até agora eu não fui banida. É verdade. Tá, a menina falou alguma coisa. Só que eu não vi, né? Porque estou aqui correndo que nem uma doida. E achei outra casa, gente. Achei outra casa. Que aliás é bem parecida com a que eu roubei. Tá, mas tudo bem galera. Acho que não é a mesma não, hein? Tá, vamos ficar pequena. Invadir a casa normalmente. Tá galera, pelo que eu tô vendo não tem ninguém. E as luzes estão apagadas. Meu Deus, galera. Tem um povo que fica comprando casa e nem mora na casa, sabe? Fica indo na casa dos outros. E também só deixa a casa aqui. E tá aberto o cofre, gente. Não vamos poder roubar. Mas tudo bem galera. Vamos lá, né? Procurar outra casa pra tá roubando. E eu achei, gente. A casa da Ana. Tá, gente. Deixa eu ver aqui se não tem nada aberto. Acho que não, pessoal. Mas mesmo assim eu vim aqui atrás pra tá invadindo. E tá aberto. Gente, só porque eu falei que não tava. Tá, galera. Acho que não tem ninguém na casa. E tem. E tem uma menina. Corre, a dona da casa. Corre! Gente, meu Deus, meu Deus. Tá, deixa eu ir rápido. Tá, galera. Meu Deus, que susto. E roubaram. Ah não, gente. É sério. Galera do céu. Justo quando eu vim roubar, o cofre já tava roubado e voltou. Galera, meu Deus do céu. Sério, que sorte. Já voltou o cofre. Então já consegui roubar, né? E a menina tá aqui. Corre, gente. Corre. Meu Deus, meu Deus. Tá, gente. A filha dela tá ali. E agora, galera, eu vou correr pra não ser banida. Porque eu tô tendo muita sorte, gente. Porque, ó. Quem assiste meus vídeos sabe. Que todo dia eu sou banida. Corre, gente. Corre, corre, corre. Meu Deus. Tá, a menina tá ali. Peraí, gente. Que eu tô caindo. Meu Deus, gente. Socorro. Tá, ela tá aqui. E agora eu vou tentar subir, gente. De novo que eu tô caindo. Tá, galera. Eu caí, mas eu não ligo mais pra isso. Então eu vou fugir dessa casa, galera. Porque eu não quero ser banida de jeito nenhum, gente. Gente, então, ó. Tô tentando conseguir roubar todas as casas sem ser banida. E eu acho que eu tô tendo bastante sucesso nisso, hein, gente. Ó. Até agora eu não fui banida em nenhuma casa, gente. Então isso daí é um recorde pra gente. Peraí, galera. Já acabou as casas pra roubar? Gente, mentira. Não tem mais casa. Galera, esse server tá muito vazio. Peraí, que isso? Um carro? Tá, galera. Meio que eu quase fui junto com eles, né? Não sei pra onde que eles estão indo, mas eu quase fui junto. Mas só sei, galera, que nada sei. Estou aqui bem plena. E, galera, até agora eu não vi o policial voltando. Porque eu roubei várias casas, né? Praticamente a maioria das casas desse servidor. E a polícia não apareceu. Gente, que polícia é essa? Tá, né, galera. Agora eu vou fazer o último teste pra ver se a polícia aparece. E também, né, pra Arlequina ficar super rica, gente. Então agora eu estou indo lá para o banco. Para fazer o quê, gente? Para roubar. Porque é isso que a gente faz no banco do Brookhaven. Sacar de dinheiro? Não. Roubar? Claro, gente. Meu Deus do céu. Estou ensinando meus inscritos a serem bandidos no Brook. E eu vi a polícia. Sim, gente. A polícia tá ali na delegacia, né? Uma coisa assim meio óbvia. Porque eles estão trabalhando ali. Mas, gente, que trabalho é esse? Porque eu tô roubando todas as casas. E também, pelo que eu sei, uma pessoa roubou o banco antes e não foi presa. Gente, o que é isso? Bom, como podemos ver, a segurança do Brookhaven é uma segurança muito, assim, de um nível muito alto, né, galera? O polvo rouba todas as casas e não é preso, galera. E olha que tem policial nesse servidor, hein? Mas, tudo bem. Bora lá roubar e se preparem para o barulho. Um, dois, três. Roubei, galera. Estou rica. Vou pras maldivas que nem a Barbie Grill. E é sobre isso, pessoal. Eu estou aqui bem plena no banco, com dinheiro na mão. E a polícia não apareceu até agora, galera. Olha só isso. Que absurdo, hein? Mas, tudo bem, né, galera? Quem sabe eu faça um vídeo virando policial e coloque essa cidade em ordem, né, pessoal? Porque, senão, o que vai acontecer? O Brookhaven, ele vai pro buraco, gente. Porque todo mundo rouba, todo mundo faz o que quiser e não tem polícia nenhuma. Então, pessoal, se vocês querem que eu faça um vídeo virando polícia, porque é incrível. Eu só faço vídeo roubando, né? Sendo uma louca no Brookhaven, mas, sendo policial, eu nunca faço vídeo. Então, se vocês querem ver a Nath louca sendo policial no Brookhaven, comentem aí. Tá, galera? Já levei uma pessoa junto comigo, né? Com um... Com o quê, gente? Um sofá. E a polícia tá aqui atirando nos outros. Policial, não sei se você viu, mas eu roubei o banco, tá? Gente, ela está me ignorando e está indo atrás da pessoa com sofá. Sendo que, literalmente, a pessoa não fez nada e eu roubei o banco. Moça, você ouviu o que eu falei? Gente, a moça não liga pra mim. Moça, eu roubei o banco da cidade. Tá, gente. Quase levei ela junto, né? Na moto de novo aqui. E é isso. Ela não está ligando para a Lequina Louca. Mas, gente, eu vou atrás do perigo. Eu vou lá ficar rodopiando por ela com a moto. Moça, eu acho que você não viu, mas eu roubei o banco, tá? Tá, galera. Ela realmente não está ligando para mim. Está me ignorando. Mas, gente, ela pode estar me ignorando, mas eu não estou ignorando ela. Eu estou aqui atrás dela o tempo todo. Tá, gente. Eu bati na porta da creche quase. Fiz um desastre aqui na cidade. E, tipo, gente, eu roubo as casas, roubo o banco. Quase destruo a creche das crianças. E a menina não está nem aí. A menina só está correndo aleatoriamente. Moça, é sério. Você está bem? Eu invadi a delegacia com a moto. Estou aqui sendo uma louca. E ela não liga. Gente, é sério. Será que essa menina aí está precisando de um óculos para enxergar que eu estou aqui dando a louca na cidade? Moça, é sério. Estou aqui. Tá, gente. Ela não liga realmente. Ela sumiu. Tá, galera. Como vocês viram, eu perdi a moça de vista e depois fiquei falando que ela precisava de óculos. Tá, gente. Espera aí. Vou tacar uma bomba, uma coisinha assim bem soft. Ih, gente. Eu realmente não estou achando ela. Será que ela foi embora, gente, do servidor? Ah, não, gente. Ela está ali atirando em tudo novamente porque ela é uma pessoa aleatória. E eu voltei, gente. Estou aqui rodopiando. E a moça, como sempre, só atira um monte de tiros na estrada. Moça, você sabe que isso daí não vai resolver nada, né? Moça, você não vai conseguir deter os ladrões dando tiro no chão. Moça, é sério isso? Tá, galera. Agora ela parou e eu levei ela com a moto. E tem uma pessoa aqui. E começou a chover, gente. Mentira. Isso daqui é neve ou chuva? Peraí, galera. Neve ou chuva? Eu não sei diferenciar não, hein? Tá, galera. Só sei que nada sei. Estou aqui no Broke levando um monte de polvo aqui na minha motinha super linda. Mas é sobre isso, galera. E o moço veio junto. E é sério, gente. Agora eu desisto porque essa moça, ela está passando os limites, gente. Ela fica atirando no meio do nada. Tá, galera. Eu cansei mesmo. Vou embora porque eu não aguento mais essa moça aí, ó. Dando a louca e não fazendo nada. E, galera, pra encerrar com chave de ouro, eu vou tacar uma bomba e sair com a minha motinha super linda, gente. Taquei uma bomba, roubei o polvo, roubei o banco dela com a capa policial. E é isso, gente. É isso que a Arlequina faz. A Arlequina é assim, né, gente? Ela enfrenta tudo mesmo e não foge do perigo. Por que ela, gente? É corajosa? Não. Ela é vida louca mesmo. E foi isso, né, galera? Dei a louca no Brookhaven e a minha motinha emperrou, mas tudo bem. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixa o seu like. Se são novos no canal, se inscrevam e ativem o sininho pra sempre ter notícias dos vídeos novos. E foi isso, pessoal. E também, como eu falei, se vocês querem que eu faça um vídeo virando uma policial pra prender os bandidos loucos do Brookha, deixe nos comentários que eu posso sim estar fazendo. Foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.